Caraca, mano Caraca, mano Eu quero inimigos, eu quero inimigos, mano. Pra poder... Ih, não tem flecha não, velho. A upar, né? Qual o dano da minha arma já mesmo? 149, velho. Eu perco também, velho, força nele. Porque eu sinto que já foi mais forte, não? Esse que é mais forte, ó. Martelão. Martela, martelo, martelão. Sinto que esse lugar é cheio de armadilhas, é. Dito e feito, né? Pior que vou mesmo, capitanino. Eu gostei do machado, o machado é forte. Já tô acostumando a jogar de machado também. Vai ser estranho se eu mudar. Você quer entrar nas catacumbas do Dark Souls? Você vai fazer em live, Edu? Eu vi tudo. Eu vi que você fez live ontem, mano. Eu vi a notificação lá. É o porra. O maluco é brabo. E, rapaz, tem muitos lugares. Eu vi. 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 Vou pegar minha. 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 Ó o dolinho. Eu tô com 10 mil alma, né? Já dá pra upar. Eu vou voltar lá pra upar games. Tô lembrado onde é, né? Tem essa questão também. Aqui, ó. Pô, mano. Machado? Sim, machado. Gassiz. Ai. É isso. Ola. Como? Dá-lhe. Dá-lhe. Ah, velho. Tem que ocupar essência também. Tá. Ô, capeta lindo. As minhas armas, elas também descem de nível, assim como elas aumentam? Porque eu percebi que meu machado ficou fraco. Pra mim que ela era mais de ataque. Ô, os bagulho roxo, acho que é lendário, né? Os brancos é comum. Os amarelo é raro. Eu acho. Eu acho que eu vou pra cá. Mano, na moral. Se bem que de força o bagulho tá quase igual. É os mesmos, né? Não, tô falando sim, mano. Assim, ó. Tipo assim, ó. Aqui, tá falando ali. Ataque 153 é o meu. Sem ser aqui 233, ele esquece. É esse aqui na lista, ó. Tá 153. O que eu tava usando tava 143. Mas eu sinto que antes ele era mais. Se eu não me engano, 148, sei lá. Agora tá 143, entendeu? Ele perde força também ou nem? É coisa da minha cabeça. Ah, mano, é. Ah, é esquizofrenia mesmo. Olha o seu lixo. Olha que seu merda aí, tio. Pô, tem muito lugar aqui, hein? Gostei não. Nossa senhora, mano. Ah, é aqui, é aquele lugar. Então só tem um lugar mesmo. É onde eu peguei o dolinho ali. Tá certo. E esse caveiro aqui, como é que é? Pra explodir, né? Oxi. Ok, morreu ou não morreu? Nossa, cara. Que lugar merda, hein? Só pelo jeito. Minha marreta... Oxi, minha marreta tá pegando fogo. Opa! 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 Aí me gusta, hein? Tô com 5 LX. Será que é isso mesmo? Porque eu peguei o dolinho ali atrás? Aumentou agora? É GG, hein? Se for... Ah, mentira, mano. Pô, Ju. Aqui, ó. Outro dolinho. Outro dolinho. Calma aí, calma aí. Aqui, ele tem que morrer primeiro. Não adianta, Dudu. Você tá sendo escamado. O cara sabe que vai ser roubado. O cara sabe que se passar naquele lugar, vai ser assaltado. E ainda passa naquele lugar. Quando pensarmos em ser feliz, alguém só pensa em nos magoar. Quando amamos de verdade, alguém só pensa em destruir. Destruirei. É louco, esse lugar é gigantesco, meu nobre. Eu não vou ver ninguém. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Eu não vou ver ninguém. Eu não vou ver ninguém. Bom, já estou com 10 mil aulas. Como é que funciona aqui? Mano, estou perdidaço. Mano, estou perdida. 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 Vamos lá. Eu vou rir, mano. Trollou, hein, mano? Você trollou, hein, cara? Tu trollou muito, mano. O cara fez que ia, não ia, fez a paradinha. Pronto, aí, criancinha. Brincou, né? Ok. Nossa, o jogo, ó. Dois FPS, só porque eu morri. Eu tava aqui agorinha, mano, e tava de boa. Ó, agora. Não tá bom, né? Ah, meu Deus do céu. Ó. Cara, eu literalmente tava aqui há dois segundos atrás, mano. Entendi. Eu morri e pronto, largou. Por quê? Porque eu morri. Calma, meio que assim não dá, não. O jogo é mal otimizado mesmo, mano. Isso aí é mal otimização, esse bagulho aí. Existe isso, não. Isso aí é mal otimização, mano. Se eu tava lá agora e tava de boa, eu morri. Quando eu cheguei lá, já tava ruim. Pelo amor de Deus, né? Bagulho é mal otimização mesmo, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é achar as 13.000 almas... É, mas é isso mesmo, Capitulino. Do nada, vai parar. Só continuar. Mas eu acho que ia ficar lagando ali toda vez que eu chegasse lá. Se eu não reiniciasse aqui. Bora. E aí Ou não, né? Eu tava com a FPS baixa. Ah, meu Deus do céu, mano. Vai entender, né, cara? Mano, eu tava aqui agora, mano. Pelo amor de Deus, velho. Nossa Senhora, cara. É foda, mano, isso aí. Ó. Eu nem lembro onde é que eu morri. Na verdade, eu lembro. Na verdade, eu lembro. Acho que bugou, mano, o jogo. Alguma coisa aconteceu aí que bugou. Ela vai ficar com esse FPS baixo aqui agora. Antes eu rodei aqui inteirinho, né? De boa. Aí eu morri, virei a câmera e acabou. Acho que é as 13 mil almas. Quando eu olho pra ela, acho que pesa. Porque é tanta alma. Então deve tá pra cá. Acho que tá aqui, ó. E aí, SD like. Valeu pelo ride, mano. Tamo junto, velho. Seja bem-vindo. Galera que veio pelo SD também, mano. Muito obrigado, velho. Só Deus sabe agora onde é que eu morri, mano. E aí, mano. É que eu... Não vou mesmo. Não vou voltar para você. Não vou voltar para você. Não vou voltar para você. É isso aí. Pra cá. Ah, mas na verdade eu queria voltar, né? Porra, maluco. É forte, mano. Cara, dezenove mil almas, velho. Que que isso? Meu Deus, velho. Não, mano. Colaxinha e café. Colaxinha e café. O que que aconteceu aqui, velho? Vim parar no mesmo lugar? Ah, eu tinha vindo pra cá, velho. Ah, então esse lugar aqui não é pra nada. Opa, seu dolinho, seu amiguinho. Ah, meu Deus. Senhor Jesus, eu também. Matei mano, 22 mil almas, dá pra upar dois níveis. Sei lá mano, nunca vi as bolas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ué? Ah. Quem tá atirando aí? Ah. 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 Ah, achei que era pra briga. Ah. 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 ahá. Ah. Caraca, mano, aí não, 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 parou, parou, parou. Não, aí não, aí não, aí não, aí não. Pera, a menina tem que estar viva aqui. Puta merda, mano. Ih, rapaz. Ah, a menina tá ali, mano. Será que ela tá meio doente? Toma, na boca do menor. Ó, tapão na boca. Ó, ganhei mais familiaridade, hein. Relaxa, relaxa, é assim mesmo. Acontece. Ah, poxa. Acontece nas melhores famílias. Boas. Eu já vi esse boss na internet. Galera, fala que ele é fácil. Só que... O dor do boss aqui é difícil, né? Dois hits e morreu. Ginchouca... 助quei... Ei, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Fumaca, mas... O que você está fazendo? Eu encontrei você. Senhor! Senhor... Bem, bem, bem... Eu nunca esperava que você tenha me seguido para todas as estrelas de Deus. Você vai retornar o que você fez de mim. Agora! Desculpe... Esse espírito é parte da minha coleção agora. Eu não sei! Eu quero ficar preso. Seforçando. Cato. Caraca! 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 Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Sim, eu sei. Eu gastei meu lobinho à toa, né? Ah, de primeira, mano. Caraca, de primeira, velho. Mentira que eu passei um boss de Nioh de primeira. Mesmo sendo fácil, pra mim é um grande avanço. Esse espírito... Guiou-me para a Amrita. Eu ganhei a Katana? Você falou que é boa? Vou tentar usar pra ver, mano. Eu acho que é hora de continuar. 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 Mas tipo, são quantos bosses no total esse jogo? Acabei de ter vindo. Olha a Katana aí, será? Agora o cachorrinho que vai me guiar, antes foi o gato, né? Eu acho que é hora de continuar lá. Eu acho que é hora de continuar. São dez? Vou pra quarta agora, né? Possuído por Raiken, através da divisão espiritual. Ganhamos o Xigatena, o Caminho do Guerreiro Novato. Ah, essa aqui já tá feita, né? Eu tenho que ir pra próxima região agora? É, né? Aqui é a missão secundária, ó. Essa aqui é a missão que eu já fiz, né? Principal, Coração das Sombras. Aqui também, Ilha dos Demônios. A Pedra Espiritual. Então agora eu tenho que ir pra próxima região. O que aconteceu? Bom A CIDADE NO BRASIL 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 O jogo crashou, mano. Ah, meu Deus, mas o jogo tá muito bom, velho. Nossa senhora. Do nada esperando a próxima parte. Na área de trabalho. Não, 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 não. Vai ser tristeza. Nossa, eu tenho que assistir o acontecimento de novo, mano. Se ficar crashando, essa é tristeza, hein, velho. A maldição da mina de prata. Acho que a cutscene também ternava bem ali. Acho que de lá ia pra cá, ó. Com certeza. Bora. Porque o jogo é muito mal otimizado mesmo, velho. Dá pra perceber, mano. Ou é porque eu baixei o jogo na versão antiga, né? Talvez cheio de bug que eles corrigiram. Pode ser também. Tchau. 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 Obrigado.